Música Estão abertas as inscrições para o curso de cinema sobre roteiro cinematográfico que acontece no campus Alcino Cassela nos dias 16, 17, 21, 23, 24 e 28 de setembro. Mais informações na SUPEX do campus Alcino Cassela ou nos telefones 4009-3122 ou no 4009-3118. O Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Unama realizou a Semana Acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental de 2009. No programa do evento, cursos técnicos e palestras com profissionais da área. Este ano, o tema da semana foi desenvolver sem degradar, responsabilidade de todos e compromisso do engenheiro sanitarista e ambiental. E uma outra preocupação da sociedade moderna, a redução dos impactos ambientais provocados pelo homem. A humanidade já agrediu o que tinha que agredir. Eu acho que agora nós chegamos num ponto em que não podemos parar de desenvolver, mas temos que desenvolver dentro de um outro modelo, que é um modelo de desenvolver sem que você tenha que responsabilizar o meio ambiente pelo desenvolvimento mal feito. O palestrante, professor Luiz Otávio da Mota Pereira, explicou as questões ambientais e de saneamento básico na Amazônia e o papel do engenheiro sanitarista e ambiental. O secretário municipal do meio ambiente e antigo aluno da Unama, José Carlos Lima, foi um dos palestrantes. Ele falou dos principais problemas ambientais de Belém, as atividades que necessitam de licenciamento ambiental e as exigências para a obtenção da licença ambiental. Nós perguntamos sobre a situação do aterro sanitário do Aura, que segundo uma denúncia estaria funcionando sem licença ambiental. O aterro sanitário não pode funcionar sem licença ambiental. Ele não é um aterro sanitário que você possa dizer que ele tem todas as características necessárias, e que ele tem problemas. Não são problemas simples de resolver, porque tem o problema da produção de lixo que cada vez aumenta. Em Belém, uma quantidade muito grande de lixo, a gente consegue recolher 94% do lixo da cidade de Belém, lixo doméstico, mas o local de deporte desse lixo fica cada vez mais difícil. O terceiro setor já dispõe de um centro de capacitação em Belém. A iniciativa é da Fundação Instituto para Desenvolvimento da Amazônia, FIDESA. O lançamento do primeiro centro de capacitação para o terceiro setor foi no auditório da Vimo Farred, Campos Unama da Alcindo Cacela. As atividades do centro funcionarão para informar, oferecer conhecimento e qualificação aos profissionais do terceiro setor, onde poderão auxiliar cerca de 3 mil ONGs que existem no Pará, segundo pesquisa. De forma com que eles possam, a partir de melhor qualificados, eles consigam fazer um melhor trabalho e aí atingir a sua missão pretendida. O centro foi criado porque hoje existe deficiência no terceiro setor. Reconhece este colaborador do Instituto Peabiru. Grande dificuldade são pessoas capacitadas para desenvolver projetos, elaborar o projeto, pegar uma boa ideia e transformar num bom projeto e fazer acompanhamento e a gestão desses projetos. Recurso para o terceiro setor hoje existe muito no mundo inteiro. Tem recursos internacionais, recursos nacionais de governos, de entidades privadas para aplicação, para desenvolvimento na Amazônia. Então, tem muito recurso. Mas é difícil você ter acesso a esse recurso todo porque faltam pessoas que saibam desenvolver bons projetos. Na cerimônia de lançamento do projeto, o coordenador do Programa Desenvolvimento Local para a América Latina e Caribe do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de São Paulo, Jorge Silvestre Duarte, destacou os valores do conhecimento e da qualificação para os profissionais das ONGs. As ONGs surgem para minimizar diferenças, para incluir pessoas para a sociedade de alguma forma, para a educação, para a cultura, para o lazer. E para realizar isso tem que ser feito de forma eficaz, já que estamos falando de pessoas. Por isso, acho fundamental que as organizações, que os gestores, que os educadores, se preparem cada vez mais para que possam atender de forma eficaz esses projetos e defendam essas causas de forma bem adequada. Unam. Educação para o desenvolvimento da Amazônia.